Bem-vindos a mais um vídeo! A receita de hoje é uma granola caseira super saudável. Essa é uma receita muito legal da Dani, minha madrasta. Ela tem várias receitas funcionais, mais fit, mais saudáveis. Ela inclusive já fez duas receitas comigo aqui no canal, tá aqui no izinho. E eu tava pra fazer essa granola aqui gravada pra vocês há muito tempo. Tem várias variações que você pode fazer e adaptar da melhor forma que você quiser. Eu gosto de fazer com a maçã in natura, então eu pego duas maçãs e bato no processador até ter uma papinha. A Dani faz com papinha de criança já, ela usa três potinhos de papinha de criança de maçã. Eu prefiro fazer com a maçã pura e já tá calepal. Então eu coloco num processador ou liquidificador duas maçãs grandes. Processar até ter uma papinha. Você pode descascar se você quiser, mas eu só lavo a maçã e ponho com a casca mesmo, porque vai triturar tudo. Mixer é vida! Processador é vida! Papinha pronta! Agora eu vou pegar um bowl, uma vasilha, uma travessa, como você queira chamar, e vou misturar todos os ingredientes. Então, a nossa papinha de maçã. Legal de usar a maçã triturada, processada, é que você não tem nenhum outro ingrediente que não maçã, porque toda papinha não é só maçã espremida, né? Maçã amassadinha. Tem açúcar, tem um monte de coisa. A gente vai usar uma xícara bem cheia de aveia em flocos grossos. Se você quiser sem glúten, você pode usar a quinoa ou usar a aveia sem glúten. Tem algumas opções, tá, gente? Mas em flocos grossos, pra ela ficar bem crocante. Mais ou menos duas xícaras das suas nuts de preferência. O que eu gosto de usar? Um punhado de cada. Então, eu sempre coloco macadâmia, nozes, amêndoa, castanha de caju. Aí eu vario, às vezes eu coloco avelã, sempre cortado no meio, porque pensa que quando você for comer, é melhor ser pedaço do que ter uma amêndoa inteira, uma avelã inteira. Aqui eu também coloquei pistache, mas eu faço uma misturinha do que eu gosto. Pode colocar semente de girassol, de abóbora, noz pecan, fica uma delícia. Três colheres de sopa de melado de cana. Daí aquele ingrediente natalino polêmico, que muita gente odeia, opcional. Ai, meu Deus. É tudo opcional na receita, tá? É uva passa. Você pode usar branca e preta, só preta, você pode não usar. E você pode também usar lascas de coco seco. Ele fica um chip de coco feito junto com a granola. Normalmente, em casa, eu faço a granola sem o coco. E depois, quando já tá pronto, eu deixo num potinho. Então, na minha casa mora num pote fechado a granola e num potinho menor do lado o coco. Quando eu quero usar uma granola com coco, eu acrescento na hora a gosto. Agora, a gente mistura bem. Enquanto eu tô fazendo tudo isso, o forno tá pré-aquecendo a 200 graus. Agora, dá pra perceber que é uma misturinha, uma mistureba bem molhadinha. Eu gosto de granola úmida, sabe? Mais gostosa. Crocante, mas não seca. Vou espalhar numa assadeira sem nada, gente. Não onto, não passo nada. Assadeira nova, né, molhos? É nova. Que eu cuido bem. Tá feio, mas juro que fica bonita. Ela fica douradinha e muito gostosa, que é o principal. Espalho na assadeira toda. Agora, eu vou levar ao forno, como eu falei, 200 graus. E eu coloco um timer no meu celular de mais ou menos 12 minutos. De 12 em 12 minutos, eu vou mexendo. E se você reparar que 12 minutos, talvez, no seu forno, seja um espaçamento muito grande, coloca de 8 em 8. Vou lá, chacoalho, só pra não queimar a granola e ela ficar toda douradinha. Granola pronta. Como eu falei, não esquece de guardar num pote bem fechado, pra ela não perder a crocância e o frescor. E pode misturar com chips de coco, que fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você tiver mais sugestões, dúvidas ou ideias pra vídeos aqui no canal, só deixar nos comentários. Não esquece de se inscrever.